A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo prêmio 16, primeiro prêmio 22, Ellen Fivirahot, expositor Francisco Rottaneto. Na sequência categoria de mais de 11 a 12 meses. O julgamento da raça Nelore durante a exposta de Rolândia é um julgamento que nesse ano foi como obrigatório dentro do nosso estado, então é um julgamento de muita importância para todos nós, criadores, e para nós que criamos os 10, 12 anos aí, é tão importante quanto estar aqui e participar com os amigos, colegas, com a raça Nelore, com o desenvolvimento da raça, então o julgamento é muito importante para todos nós, até para mostrar o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento do gado, para mostrar os nossos animais em pista, e muito parabéns à exposição de Rolândia, queria agradecer ao pessoal do sindicato, a todos os promotores do evento. Bom, a expectativa nossa sempre é a melhor possível, então eu acho que nós trouxemos bons animais, nós estamos com um animal que está ali, segundo a melhor matriz do ranking estadual, eu acho que pode dar uma grande briga aí, então nós estamos correndo atrás para ser a melhor matriz do ranking estadual, então eu acho que é de uma soma, a gente está participando, a gente está junto, a gente está julgando e todos os criadores estando juntos. É isso aí amigos da tvplanalto.com, muito bem-vindo aí a nosso canal rural, especialmente agora no Agro Show, Agro Show especial aqui da Expo Cidrolândia 2014. Estou aqui com o... Valmir? Com o Valmir, né? Valmir, qual que é a importância dessa exposição para Cidrolândia, né? E qual que é a importância aí, o que motivou a empresa a vir expor aí os seus implementos agrícolas aqui na exposição 2014? Olha, a princípio a feira é uma vitrine, um evento em si, é uma vitrine para a gente poder trazer os equipamentos, algumas novidades que a gente traz sempre e um evento mais assim de participação, né? O volume de negócio ele vai dependendo assim do decorrer depois da feira. Como é que está as expectativas aí para o agronegócio, principalmente nessa linha de implementos agrícolas? Nós estamos vindo aí de 4 para 5 anos com um nível excelente de negócio e o que se a gente já está aguardando vai ser uns meses agora já de fechamento de ano que praticamente já vai se encerrando as vendas. Obrigado pela sua participação, sucesso! Música 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 Música